Meu nome é Átila Lira, sou deputado federal eleito pelo Estado do Piauí, do Partido Progressistas. Quero lutar pela brandela que eu acredito, que é a educação, a educação pública. Então, quero poder trabalhar junto à Comissão de Educação e também representando os municípios do nosso Estado do Piauí. Eu acho que a gente tem que lutar para que a gente possa votar a reforma tributária, que é um asseio muito grande, tanto da classe empresarial como também dos trabalhadores. Buscar uma simplificação da arrecadação tributária. Com isso, o Brasil vai ganhar muito e vai avançar.